Onde é que tu achas que eu durmo, o teu barra é do tamanho do meu quinto E o Pablo Está mal caminho Só no estado Acho que os niggas não sabem de nós aí como estamos, esse rap Teu nigga disse que é melhor, laia Já me copiou, baira Eu não sou da vossa, laia Tudo que é da força, é faiia Disse que é melhor, laia Já me copiou, baira Eu não sou da vossa, laia Tudo que é da força, é faiia Quanto a casa também comprei, só que não publiquei Quanto carro eu também troquei, só que não publiquei E com marcas eu assinei, só que não publiquei Os meus sonhos eu realizei, só que não publiquei Pergunta ao teu rapper favorito, se já assinou escrituras CEO e artista, nego eu tenho duas assinaturas CEO ou Osvaldo Monex, artistatura Quanto eu tô ídolo, oh nari nari na pergunta lura Viu o teu cachê? Nega, como é que vais comprar um biva? Quanto o meu cachê? Nega, levanta um coche mais, IVA Não fala de trap, vocês só cantam por fama Cada vez que eu vos dou a mão, eu desinfeto a minha alma Quem começou o trap? Nós Quem fodeu o rap? Vós Não sei se vivo na Tuga ou na banda Cubico tem pelo menos Dois Disseram que o álbum tava doce Precisava da merda suja Então misturei salgado com o espírito santo E roubei a Tuga Nega, isso é pá mais velho Não mete o teu bedelho Controla a tua boca, o lixo dos dentes Pus-te mal ao aparelho Nega, ouve o meu conselho Açar sem partiz o espelho Não seis benfiquista, mas acordaste com o corpo todo vermelho Eu nega disse que é melhor Laia, já me copiou Baira, eu não sou da vossa Laia, tudo que é da força Fire Disse que é melhor Laia, já me copiou Baira, eu não sou da vossa Laia, tudo que é da força É fire Quanto a casa, também comprei Só que não publiquei Quanto carro, eu também troquei Só que não publiquei Viu com marcas, eu assinei Só que não publiquei Os meus sonhos, eu realizei Só que não publiquei Eu disse que eu queria quinta aos trinta E agora tenho tinta e tal Onde é que tu achas que eu durmo? O teu barro é do tamanho do meu quintal Doze hectares, saca E eu mostro-te a planta, foca Se gastasses tanta nota Acabavas com a banca rota Se eu te mostrar a minha casa Vais dizer que é publicidade Vocês não entendem outra linguagem São alérgicos à humildade Vá bolir voar ou tzun Vá mostrar que isso é fácil Aquilo que vocês fazem Não é ágil Só é frágil Eu tenho ácido Pra vocês Pra vocês Pra vocês Podia ser o melhor Mas mo' nigga Eu quero o dito Podia ser o primeiro Mas eu bifo com o primeiro ministro Continuo a matar rappers Vou acabar sozinho Não dá pra ser solidário Quando és solitário Porque não tens vizinhos Disse quem é melhor Laia Já me copiou Baira Eu não sou da vossa Laia Tudo que é da força É faia Disse quem é melhor Laia Já me copiou Baira Eu não sou da vossa Laia Tudo que é da força É faia Quanto a casa Também comprei Só que não publiquei Quanto o carro Eu também troquei Só que não publiquei Grupo Marcas Eu assinei Só que não publiquei Os meus sonhos Eu realizei Só que não publiquei Só novidades